E o Tomar Contes que lhe pergunta, vocês sentem o respeito da nova geração, músicos e público, como vocês tinham com os grupos dos anos 70 e 80? Eles nos respeitam muito hoje, demais, demais. Nós respeitávamos muito o pessoal dos anos 80 e os anos 70, porque eles eram os nossos ídolos, a gente era devoto deles. São ainda, né? São nossos ídolos, mas eles não respeitavam muita gente assim, não. Não, eles não entenderam o movimento de samba partindo de São Paulo. E eles eram muito meio torci o nariz, assim, faziam comentários muito maldosos. Eu costumo dizer nas entrevistas que a Beth Carvalho partiu... Chamam a gente sambanejo. Sambanejo. É, ela partiu sem saber o quanto a gente amava tanto ela. É verdade. Mas a gente vai colocar, né, aquele lance virtual lá... De cantar com ela. Poxa. Vamos botar a Beth Carvalho do nosso lado cantando com a gente. Aí eu vou falar umas verdades pra ela. É, agora a gente vai estar mais tributo, mas a imagem dela vai estar lá. Pronto, vai ser legal. Porque eles não entenderam a coisa da produção, a coisa da coreografia, a coisa da mistura de ritmos, né? Não. Não era sambanejo. Era sambeiro. Sambeiro, né? Nós éramos sambeiros. Mas eu escutei esse termo sambanejo mesmo. Também. Mas tinha, existia um sambanejo. Ah, tá. Que era o Raça Negra. Era o que o Raça Negra fazia. De pegar a levada da música do sertanejo e de trazer pro samba, né? Tinha isso. Mas a questão deles com a gente era mais que aquilo. Era de não reconhecer que aquilo era original da periferia da onde a gente veio. Do mesmo jeito que o fundo foi tão original vindo do cacique. Então, não é que eles maltratavam ao nos ver. Porque a gente não encontrava eles. Quando os anos 90 chegaram, a gente pegou os grandes palcos. A gente pegou o circuito de aniversário de cidades, os rodeios, os grandes festivais. Onde o pagode dos anos 80 não havia entrado. Então, a gente fala furar a bolha, né? É. Então, também não dava tempo da gente ficar parando pra ver o que ele pensava da gente. Era muito trabalho. Mas eles não tinham, assim, um trato muito gentil conosco, né? Na imprensa, nos jornais da época. Se você pegar, você vai ver comentários que são maldosos. Mas foi uma falta de pensar, de interpretar aquele momento. Por isso que a gente tenta não cometer a mesma falha. A gente... Eu fico hiper feliz quando a molecada, por exemplo, o Menos É Mais. Tem um grupo chamado Menos É Mais. Ele fez sucesso regravando muitas músicas que são nossas. Sim, sim, sim. E fez muito, e faz muito sucesso. Eles são hoje, talvez, um dos maiores cachês do samba do Brasil é o grupo Menos É Mais. Eles são de Brasília. De Brasília, fora do circuito. O pessoal quer falar dos moleques, quer contar, fala... Os moleques são bons pra caramba. Chegaram pela moral deles, pelo esforço, pela inteligência deles. E quando eles cantam a nossa música pra quem é mais jovem, eles nos fazem reviver. É verdade. É verdade. Então a gente tem que ser grato a eles, muito pelo contrário. Quem tá ouvindo tá remetendo aos anos 90. Chega lá nos anos 90 e fala, pô, quem cantava essa música era fulano de tal. Eu como sou da nova geração. É você... O garotinho. Você é do KLB pra cá, né? Restart. Restart. Restart pra cá, é verdade. Assisti rebelde, cara. É, rebelde. Na segunda edição. Espero ter respondido aí. Eu vou nessa mesma linha, essa pergunta é minha agora. Tá. Nessa mesma linha... Pagou o superchat? De geração. Só precisando dar um ok aqui. Tá bom. Mas vamos lá. A transição na época de CD pro MP3, acredito que alguns grupos tiveram dificuldade dentro do mercado com essa transição. E também do MP3 pros streamers, né? Então os grupos tiveram essa dificuldade. E eu entendo que o público de pagode e samba também não tava acostumado a usar. Tanto que o pagode, ele não tá entre os mais tocados nos streamers. Exatamente. Mas só que no rádio e na rua é o que mais toca. Então, queria saber a visão de vocês sobre essa transição CD-MP3 e MP3 nos streams hoje. Tá bom. Pode ser. Pode ser. Eu vou dizer pra você o seguinte. Praticamente não aconteceu essa transição entre a gente. O samba parou no CD. Não teve a coisa do MP3, não teve isso. E foi a maior dificuldade pra gente pra entender até hoje essa questão do streaming. Nós temos talvez de um elenco de 100 artistas, nós temos 10 que sabem lidar com essa questão do streaming, porque entraram em escritórios que tinham outros artistas de outro segmento, pop e funk. O funk furou essa bolha e saiu na frente dominando essa questão dos streamers, porque eles não tinham, pela liberdade do que eles cantam, eles não tinham acesso nas rádios e nem nas TVs. Então, eles se apropriaram da internet como um meio de comunicação deles e é por isso que eles se deram bem. E nós, por exemplo, dos anos 90, e a maioria do pessoal dos grupos de samba mesmo, os mais novos, a gente ainda tá apanhando pra entender essa questão dos streamers. Ainda é uma coisa difícil. É uma tecnologia, vamos dizer assim, um pouco mais avançada. É. Pro nosso gênero. O Domenes é mais na qualidade da música, porque as músicas são dos anos 90. Exatamente. É isso, é isso, tem muito a ver. Isso que você falou, tem mais sentido. Não é só trabalhar os streamers, né? Você tem que trabalhar outras redes sociais, pra impulsionar, TikTok, fazer isso viralizar, porque aí o cara já vai escutar música no Spotify, vai ver o vídeo no YouTube, sei lá. Tem dupla sertaneja, tem dupla sertaneja que coloca 150 mil por mês, só pra impulsionar. Pra impulsionar, os caras já falaram isso. Só pra impulsionar e vai e os caras vão pra cima. E tem gente que além de impulsionar, usa bot aí, que eu tô sabendo. É, né? Usa uns robozinhos pra ter mais. Então, é... Você vai ver, tem 2 milhões e tem 50 comentários só. Sabe aquele negócio? 2 milhões de views e 50 comentários. Fala, tá errado isso aí. Tem coisa estranha. Então, roubo a assistir. Nós vamos é com a cara e com a coragem mesmo. É, tem que ser. Porque... A pessoa que tá assistindo é um view, olha, aqui no vale. É, a gente... O que a gente tem tentado fazer, pra suprir um pouquinho desse déficit, é ter contratado a equipe pra cuidar das coisas, especialmente agora, através do Samba 90 graus. É, é a oportunidade que a gente tem. Pra parte de rede social. É, é muito importante. Pra que possam fazer do jeito correto o que nós não tivemos habilidade. Sim. E habilidade, porque, entenda, essa geração, ela já nasce com essa tela, já mexendo. Pra gente, não é uma coisa tão simples ainda, né? Não é. É muito diferente, assim. Exato. Aqui, a gente até tenta o pessoal mais novo tipo TUT, mas é com os filhos. Não, vamos pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos mais uma aqui. Aliás, se tiver alguém pra indicar, tá? A gente tá procurando... A gente tá procurando, tá? 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 A gente tá procurando, tá procurando, tá? A gente tá procurando, tá procurando, tá? Obrigado.